é exponenciado para vocês para vocês resolver tá é o qual que é a ficha e a ficha de vocês aí vocês vão para resolver não é não tá esse tipo e essa resolução agora para vocês bom vamos lá já tem atenção aqui para a identificação bem rápida aqui e depois eu volto para a questão é especular o material que 2 elevado a x menos 3 quando for negativo eu sei que é uma divisão vai ficar 2 elevado a x sobre 2 elevado a 3 só negativo diz pra mim que é uma divisão se eu fosse manter isso aqui na mesma reta no caso na minha bagunha eu poderia colocar 2x vezes 2 elevado a menos 3 porque eu perdi que a multiplicação de minha base depende a base e soma os expoentes a gente ficaria 2 elevado a x menos 3 eu posso colocar tanto desse modo como desse modo aqui tá então esse é o critério de cada um então beleza então vamos lá se fosse só uma seria a multiplicação uma divisão igual então vamos lá como eu sei que eu quero deixar a mesma linha tá então sempre vou trabalhar com a mesma linha e vão ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 3 deixando aí mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1 toda vez que eu tô com ele for negativo a divisão pois essa divisão é a multiplicação se for multiplicação se for multiplicação se vai permanecer o negativo do último número na questão mais 2 elevado a x igual a 52 por enquanto aqui por enquanto aqui por enquanto aqui agora eu vou fazer 2 elevado a x vezes isso aqui é um inversão negativo eu vou colocar um 1 sobre 2 elevado a terceira 2 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a x vezes 2 vezes 2 vezes 2 elevado a 1 é 2 mais 2 elevado a x igual a 52 tempo é o valor se l e pra e de não fazer aqui o segundo de todos esses casos aqui eu vou fazer do vídeo vai ter um 1 que vale a 2 kadar dose 2 mais um 1 é 2 mais 3 mais um 1 no detalhe o outro 0 da manhagem então aqui no Texas aqui multiplicar esse vezes esse vai dar esse aqui é mais que número multiplica por 2x 2 elevado a x que vai dar 2 elevado a x é isso tudo igual a 52 vou repetir aqui o 2 elevado a x vezes vou trabalhar essa multiplicação aqui vou trabalhar aqui a parte é esse aqui de 8 e 2 é 8 então eu vou colocar aqui embaixo só colocar 8 dividido por 8 vai dar 1, 1 vezes 1, 1 8 dividido por 2 vai dar 4 vezes 1, 4 8 dividido por 1, dá 8 vezes 1, 8 então aqui vai dar 12 mais 1, 13 resposta 13 sobre 8 aqui é o mc tudo isso aqui vezes 13 sobre 8 tudo igual a 52 então qual o inverso da multiplicação vai ser a multiplicação e a divisão então eu vou dividir isso aqui, vou dividir aqui vai ficar assim vou colocar aqui, vou colocar outra cor eu vou colocar 3 elevado a x é igual a 52 que vai dividir aqui ó então vai dividir, vai ficar sobre 13 que vai dividir, vai ficar sobre 8 então 2 elevado a x vai ser igual a 52 então esse é o mc divisão repete a primeira multiplica por o inverso da segunda um certo sobe aqui eu posso simplificar o 52 com 13, 52 dividido por 13 vai dar 4, 4, 4 vezes 8, se eu simplificar esse dividido por esse vai dar 4, se eu dou 8, o Prime又i só o meu caso ele é aqui já sim só o 64, a gente vai enxergar, e ó, esse resultado vai dar 9 vezes na hora de gravar as próximas redondas da seta, Então, eu vou cortar o 2 com o 2, vai sobrar x igual a 5, que é o tratamento da parte de cima ou expulso na equipe. As caminhões dizem assim. Vou aplicar essa propriedade aqui para analisar complexamente o seguinte detalhe. Quim nenhum se aplique ao lado d'e tycker de 100 e AC deutlich de forma должна serigulo ou a gente falta de verdade. Se tem um valor engano uh, 8 e 5, 1. Então, você será igual a 5, em elite, 40 e чувaku Ak harsh. aqui 64, 8 e 32, vou colocar todo mundo numa única fruta base. Aqui eu vou colocar todo mundo aqui na base 2, o que seria 64? Vou pegar o 64, adorarei, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então se você observa 1, 2, 3, 4, 5, 5, aqui seria 2 elevado a 6, 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 vezes o que é elevado a 5, tudo igual a 32, o que é 32? 2 é aqui, 2 elevado a 5, 2 elevado a 5. Falei como agora? Aqui eu vou fazer 2, multiplicação que tem a reforça de potência, aqui eu expliquei na o anterior, 6x aqui, multiplica, 6x, aqui eu saio aqui 2, TV2 6x também, tudo igual a 2 elevado a 5, aqui eu sei que a multiplicação é a mesma base, eu perdi a base, somos expoentes, 6x vai dar 12x, tudo igual a 2 elevado a 5, aí matou a questão, o 2 está igual a 2 copa, vai sobrar 12x igual a 5, x vai ser 5 sobre 12, e a questão acabou, certo? Então não tem o que fazer, o segredo é colocar todo mundo na mesma base, beleza? A situação que está, aqui ó, praticamente igual que na primeira que a gente fez, aí vai colocar o 2 elevado a x, repete, mais 2 elevado a x, não é mais, é mais fácil, 2 elevado a 1, mais 2 elevado a x, estou abrindo a questão, é, vezes 2 elevado a 2, então abre, multiplica a sua vez a base, aperta a base, soma os expoentes, está aqui, mais 2 elevado a x, vezes 2 elevado a 3, tudo igual a 15, sobre 2, até para diminuir o processo da outra, não é isso, toma, e esse aqui está sozinho, certo? Então, pode ter conta, porque eu tenho aqui, aqui, cada um com aqui é um termo em evidência, aponto, vamos lá, que número eu multiplico por esse que vai dar ele mesmo? 1, eu tenho esse, eu tenho esse, está faltando quem? Esse, eu tenho esse, está faltando esse, que é 4, mais, eu tenho esse, está faltando esse, que é 8, 1 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, tudo igual a 15, sobre 2, então ficou 2 elevado a x, vezes, está bem, isso aqui, aqui tem 12, 14, 15, 15, igual a 15, igual a 15, sobre 2, aí vai ficar 2 elevado a x, igual a 15, sobre 2, dividido por 15, sobre 1, não é isso, aqui embaixo tem 1, vai ficar assim, 2 elevado a x, igual a 15, sobre 2, vezes o inverso, 1 sobe, 1 sobe, e o 15 fica embaixo, então nesse caso aqui, eu vou cortar 15 com 15, vai ficar 2 elevado a x, 2 elevado a x, igual a 1, sobre 2, aí aqui, eu sei que na aula passada eu trabalhei com isso, e 2 elevado a x, é igual a 1, sobre 2, isso aqui é o inverso, porque tem 1 em cima, então 2 elevado a x, é igual a 2 elevado a menos 1, e se bem que esse não tem para cá, só que negativo, e agora eu vou terminar finalizar a questão, eu vou cortar o 2 com 2, vai sobrar x igual a menos 1, e aqui ó, também acabou o que está, devido que sempre eu peguei aqui na questão, todos os fatores que foram comuns, esse, esse, esse e esse, aí como eu vou cortar aqui dentro, deixambilpácio, como eu multiplico um com o outro, eu vou parar cada mesmo, Esse com esse virou esse, esse com esse virou esse aqui, esse com esse vira esse, e esse com esse aqui virou esse aqui, beleza? Acho que acabou, tem mais uma questão, outras questõezinhas aí, posso ajudar vocês aí no nosso texto que eu mandei pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida, quer perguntar na live lá, tá? E aí, responde, tá bom? Até o próximo vídeo.